Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como que você pode fazer para você plantar cebola da forma mais fácil possível. Então pessoal, desde já, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreva. E vamos lá para as dicas para você começar a plantar sua cebola e colher cebolas em casa. Eu já estou aqui no cantinho de casa, aqui em cima. Então pessoal, a cebola é bom porque ela tem uma terra com pH entre 5.6 e 6. Mas ela gosta de um solo um pouquinho mais ácido. Você pode plantar a cebola, ah não Márcio, eu não vou perder a cebola não. Sem problema, você pode cortar ela em torno dessa altura aqui, a cebola na hora que você vai preparar. Corta ela, você vai deixar essa parte virada para baixo e vai deixar afundada na terra. E você vai molhar sem deixar a terra encharcar porque a cebola não gosta muito de água exagerada não. É muito importante que a terra seja bem aerada, como você pode estar vendo aqui a terra bem fofinha, para ajudar a desenvolver. Ah Márcio, eu preciso plantar a cebola num vaso profundo? Não. A cebola, ela não tem raízes muito profundas não. Então você pode plantar numa jardineira. Se você tiver um potinho de margarina, você também pode, se o potinho estiver limpo e tiver uma drenagem bacana, você pode plantar nele também. Se eu plantar a cebola, quantas cebolas que eu vou ter? Em média, você vai ter de 3 a 4 novas cebolas. E a gente pode consumir essas folhas também. Então em torno de uns 10 centímetros que você está deixando, você pode consumir. E aí você vai consumir como se fosse uma cebolinha mesmo. Márcio, posso cultivar a cebola por sementes também, não pode? Pode, com certeza. Melhor época para você cultivar a cebola por sementes entre março e junho. Pois aí você vai ter uma produção melhor. Aqui no meu caso aqui, eu vou plantar ela inteira. Você pode ver, tem até um galinho bem desenvolvido aqui mesmo. Coitadinho, está até um pouquinho machucadinho aqui. O que você tem que fazer nesse caso então? Que é esse meu caso aqui que eu vou fazer. Eu não vou enterrar a cebola 100% não. Eu vou deixar uma parte dela para cima, até para ela não apodrecer. Ok? Deixa eu colocar um pouquinho mais fundo aqui. E vou deixar uma parte da cabeça para fora. Está aqui, olha. O importante pessoal, o mais importante mesmo, é que você molhe a terra sempre. Ela esteja bem airada. É lógico que tem que ser uma terra fértil, né pessoal? Como você pode ver aqui, a terra aqui de casa é bem fértil. Eu sempre faço adubação, igual eu mostrei para você sempre no canal aí. E não cometa nenhum exagero aí, em relação à rega. Para quem diz que você planta uma cebola e colhe uma cebola, você vai ver a grande surpresa que eu tive aqui em casa aqui. Olha só pessoal, quantas cebolas geraram através da cebola que eu plantei. Faz três meses que eu plantei a cebola, pessoal. Olha que incrível. Qual que é a época certa de você colher a cebola, pessoal? Quando as folhas estiverem bem sequinhas aqui, o que você vai fazer? Você vai colher a sua cebola. Você consegue tirar ela com bastante facilidade. Muita facilidade mesmo. É lógico, pessoal, que o tamanho da cebola está diretamente relacionado à quantidade de terra que você tem disponível para você plantar ela. Olha só pessoal, deu cinco cebolas. Não pessoal, estou muito satisfeito, estou muito feliz aqui. Eu estou achando muito engraçado como que dá certo e não tem nenhum segredo. Vou até destacar elas aqui. Olha só que bonitinha, pessoal, a cebola. Que bonitinha. E a gente pode replantar isso aqui também, só que não vai ser o caso. Isso aqui eu vou fazer uma saladinha ali para a hora do almoço e aproveitar a cebolinha que eu comi, que eu plantei aqui. Várias cebolas ali, olha. Que legal, né? Então pessoal, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal, aciona o sininho sempre para ter novidades. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre faço questão de responder todo mundo, ok? Então aquele abraço, fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.